E aí pessoal do Blast, beleza? Vamos dar continuidade aqui a nossa rivalidade entre eu e o Pablo, dessa vez com um Zelda de DS, é o Phantom Hourglass. Ele também possui um modo multiplayer muito legal, não é tão rápido quanto o Spirit Tracks, mas ele até requer um pouco de estratégia. Bom, vamos ver aí, vocês estão vendo o menu aí das 4 fases que nós já fizemos, basta clicar e escolher uma delas, ou então esperar uns segundos que o vídeo se inicia. Valeu! O que é? É, tranquilo. Tem que esperar aí o loading de 4 anos. Eu tô feliz aqui com a narizinha. Na verdade, nem a nave nesse jogo, né? Mas já tem tão tempo que nem a nave mais. Fadinha. Chama-te Fadinha, que não tem erro. Completou. Então, vamos começar aqui com o random, né? Será? Yes! Tinha pequenas chances de cair em um dos seus quadros, né? Cair em um dos seus quadros, já foi, fez as primeiras quadros. Mas, né? O jogo sabe, né? Minha moto sabe de gente e tal. Mas, deu uma semestre pra ele aqui, né? Esqueci de te avisar. Legal, essa fase que já começa, você já começa com alegria. Já começa com toda a alegria do mundo. Começa com alegria e eu não sei o que é melhor fazer, porque... Eu já comecei sem saber o que fazer. Não, se eu jogar aquilo lá pra lá... Mudou de ideia, né? Não, não, não. Não, não, não. Que isso? Tem um buraco? Ah, não, não. Mas você nem mexeu ele? Aí eu tava brincando com o outro lá. Aí você fez uma soft trap. É beleza. Caraca! Que horrível! Bom, que bom que eu gastei um turno e não aprendi nada com esse turno. O outro já sabe o que fazer, né? Sente tudo. Deixa eu ver mais quantia. Acho que não tô te vendo aí, né? Como assim? Eu tô vendo você dando rolé aí. Porque eu tenho outro force da servidoria. O outro force deve ser um turno. O outro force deve ser um turno. O outro force deve ser um turno. Yes! Caraca! Tá parando de jogar na extremidade ali na fobia. Eles são macetes da parte. Extremidade da fobia. Que legal que são os pontos que você não tem mérito nenhum de ter pego. Não tem tudo mais. Eu não sei. Eu não sei. Ai, podora escadinha porque eu nunca sei pra onde elas levam. Eu não sei. 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 Mas eu não sei. Esse pontinho vem cara. Tá, descobri uma parada muito rívida essa fase. Não tem como você botar os esparelhinhos lá. Quê? Não tem como você levar seus negocinhos pra lá. Simplesmente não tem. Ah, porque você bloqueou a passagem, né? Não, porque eu tô zoos de caminhos. Tô sabendo. Bom, na melhor você pode, né, adiantar um pouco. Adoro quando tem o pontinho malucado. Pô, você vai dar esse rolé, essa maldade. Esse tipo de maldade. Pô, eu vou conseguir. Ah, já consegui. Não é que você vai. Já foi. Ah, é tão bom ser esperto. Agora eu baixei a guarda aqui na situação, né, cara? Pô, aí, você tá dando muito alésia em mim. Chega. Tô, né? Oito segundos. Não é rápido, gente. Not good, not good. Sabe que eu tô esperando o itemzinho da alegria, né? É o único jeito. É, eu acho que agora pra você é o único jeito mesmo. Bom que você sabe a alegria, ou não? Só o Metal Gear, o Metal Gear. Não, porque eu sei onde você tá sempre, né? Não, é que você sabe muito. Vai morrer no inferno, né? Vai pedir morrer no inferno. Do triângulozinho, parece pra mim. Parece um triângulozinho. Parece que é um triângulozinho, né? Quebra para os meus itens. Não, acho que tem que ser... É tão bom jogar no escuro, assim. Tipo, where is the evil guy? I'm right here. Tá bom. De pontinho em pontinho, quem sabe? Who knows? Não tem esse amigo de escudinho. O escudinho podia passar o ventinho, né? É. Só faltava essa alegria. Legal, pareceu ele com o outro lado. Não sei. Oi? 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 Bom, vamos ter que ir a escrava pra ver se escudinho não. Não funciona legal, não. Não adianta você pegar a parada... É claro, se tomar uma porrada, acaba o efeito de escudinho. Você achou que fosse infinito. Não, achei que eu ia, tipo, ser imune a uma porrada. Toma uma porrada mesmo assim. Ah, tá. É claro. É, tipo, né? Fingir que não aconteceu nada e continuar andando, né? É, ia ser legal. Não. Ficou bem mais legal. Cara... Mandar e-mail pro minha moto de novo. Como eu tô ganhando o jogo, não aparece item pra mim. Não sei se é isso. Como você tá ganhando o jogo, não é, virou Final Smash. É, ó. Ganhei o item de andar rápido. Útil pra mim. Boa, super útil. Tô útil. Tô morrendo com utilidade. Hum, essa aqui tem muita tempo. 6 segundos. Ronde, marada, quase. É agora. Ah! Bom, quem? Quem? É, não precisa nem jogar. As P6, né? Pode fazer a 5. É. Deixar as duas mais sinistres no final. Tá bom. Essa fase, olha o tamanho dessa fase. A gente deixou pra você empatar isso. A pior. Legal. Eu já tô com uns caras ruins. Nossa, vamo lá. Ah, pode crer. Dá pra fazer o backdoor doido. Doido do backdoor? Doido mesmo. Ih! Tinha um cara ali já. É, tô falando. Dá pra fazer o backdoor doido. Ah, que bom. Quase que você... Foi bom que eu, né? Quase que você me pegou muito bonito ali. Ah, se foi burro, sei lá. Não, burro. Ai, ai. O que você passa nessa paradinha? Ah, você esqueceu o que você passa na fumacinha? Ah, eu passei lá. Ah, tem dois... Ah, tem dois seres possíveis. Ah, tem dois seres possíveis. Por que eu fui riscar? Botinha, tava com a botinha, porra. Não, mas eu dei mole também. Dei molinho, molinho, molinho. Tem que fazer 500 milhões de dólares. Bom, porque aqui vai pra cá e... Mentira. Um 30 caras daqui. Socorro, senhor Jesus. Ah, pegou esse aqui. Foi felizão. Estou jogando o bonde do tigrão. Ai, mas muito bom saber pra onde vai voar, senhor. Você sente como? Sabe tudo. Sabe tudo, né? Está dando um rolê consciente do que está fazendo. Estou com uma pedrinha. Ah, você conseguiu fazer o rolê, né? Ah, legal. Tem um rolê aqui da alegria mesmo. Esse rolê aqui... É alegre. É alegre. Calma, cara. Você não pode entrar aqui. Quem der na parada da... A clicadinha. Legal, você pegou item da diminuição de tempo. Sim, né? Maldade. Nem é maldade, cara. É. É a paisagem. O que é isso? Legal, meu boneco. É. Ah, é um minuto. Um minuto. Um segundo. Minuto! Vamo lá. Mentira. Já tem um carinho ali. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Ai, ai, esse negócio é tão inútil. Não, você vai até me pegar aqui, né? Eu vi que você quase não pegou, cara. Você não vai pegar. Deixa eu ver o olé. The Gods. Eu não tava meio olé. Ela tava pegando esse lado, do outro lado. Eu acho que... O Gijino? Quem é esse cara? O Gijino. O Gijino. O Gijino Miyamoto. Boia. Ah, tava acabando o Camp J também. Um ponto. Você adiantou bastante. Isso. Um ponto. Agora... Recorreria Master Bikinis. Batman. Batman é o Bikini. Peraí, eu quero ver você me dar um ponto igual eu dei pra você. Tá bom. Só tem que dar um olhinho grande. Deixa eu fazer isso. Você não é parceiro que nem eu. Oi? Você tá querendo uma coisa assim? É. Só porque você acha? Sai, mosquito. Ih, olha quem tá com o poder especial. Mentira que você tá dando um rolezão aí de bobeira. Na esteira. Caraca, você tá... Porra! É o forço dos deuses. Legal, eu tô fazendo um desenho aqui e ele simplesmente ignora. Vamos ignorar os comandos. Agora! Mentira! Impossível! Legal. Tão impossível que eu não tô acreditando nisso. Bom, mas você deixou mais perto de mim. Da minha base, pelo menos. O que até te agradeço e tal. Nossa, não fez nada. Parabéns. Vamos no outro vídeo lá. Eu não sabia que você ia pegar um itemzinho aqui da... Pô, peguei três itens, né? Um deles tinha que fazer alguma coisa. Não, Tio. Não, Tio. Você já tá aqui. É, o difícil é isso, né? Saber usa que é os polos seus. Não, Tio. O que é isso, não é? Legal Leva aí pra onde que você vai levar Encontro Chore Funciona Ai, você não... Fizou o bloco humano Ah, legal Não acredito que ele se mora Ai ai Não tem muito o que fazer Vou pegar esse ponto Mentira Tá, perdi o game E tinha vários itens pra mim Só eu tava ignorando a diferença dela Porque se eu pegasse esse Eu ia ganhar, tá ligado? Sim, sim O que é isso? Se eu pegasse esse, eu ia ser game na hora 5 botassem na minha base Não afetasse Ai, setzão Vamos ganhar os próximos dois Ou empatar esse e ganhar o próximo Fase boa Fase boa Ai, essa fase boa Eu lembro dessa fase Você não ganhou a última vez que a gente ouviu, não foi? Acho que sim O problema dessa fase é que Tem um carinho perto de você já É, tá ligado, você não sabe qual a melhor tática Seguir Ai ai, consegui seguir a tática Como é isso? Acho que é uma lista Oi? Oi Só acho que eu tava pegando item, moleque Senão você vai morrer muito Ai ai, você tá me forçando A ir pro lugar Acho que você quer que eu vá Tô mesmo Nossa, consegui ir pro lugar que eu quero Vamos pro lugar que você quer que eu vá Não conseguiu não, cara Você acha que você tá no controle, mas... I am in control Não tá nada Se não pegar aquele item de neto Ou não tô? Se eu meter Sei Tá bom Ele tem dois Mas não sei Eu estava falando muito certo Não sei nada Pior que eu tô tendo um carinho pra ele também Mas... Que bom que eu mandei um carinho pra isso E resolveu não ir Porque ele é rebelde Iiii Vou morrer lá quando é que veio Muito... Que confundiu O amiguinho Na alegria Legal Aquele é o Iiii Com 2,3 reais Mas... Não... Vai quebrar ele Se bem que, né? Poderia até ser bom, né? Não... Pro momento não tem como saber Pra quem seria melhor isso Ah, tem um papel de netista Tem, né? Tem que ter papel de em todos os lugares Agora, tenho um papel de netista Com 1,3 reais Apenas 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 É bom que você nunca consegue fazer uma super rota rápida, né? Sempre vai fazer uma rota super lenta. Opa! E ó, alegria. Ai, ai. Chaos! Ó, boca esquece, fica bom. É verdade. Uhum. Verdade, pô. O que foi, né? Vai lá pra esse lado aí, eu vou por esse e a gente fica na vida. Ah, tá bom. O que? O que? O que? Não! Mentira, eu joguei o seu na minha base e ele não quer ser minha outra. Eu já ia falar, cara, que você tirou da minha base. Só que, né, já foi tirado. É, mas é o que eu tirei. É o que pegou ali então. Olha você aí embaixo. Acho que eu não vejo você nem, né? Eu tô te vendo sempre, cara. O que é que você tá me pegando? Ah, a gente tem a mesma velocidade quando eu tô segurando uma Triforcezinha. Pois é, isso é roubado. Não é roubado. Isso é fair play. Você ainda tem três. Tem três amiguinhos. Se controlar é muito difícil. Vou riscar aqui. Risquei. Peraí, na hora que eu sei que você tá indo pra um lugar, já era ruim. Já era ruim, eu tô indo pra outro, né? É. Eu sei. Tem um ponto só, né? Só, porque você acabou de pegar tudo. Ah, você tá tentando bloquear, mas saíra. Não vou não, não vou não. Dá um pouquinho. Opa, não vou não, não vou não. Opa, não vou não. Opa, acabou aqui. Não, não vou não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Muito bom tá correndo. Tem mesmo. Pra você tá fácil. Obrigado. Na verdade não é pra ele tá fácil. Pra você tá difícil. Acho que você... Eu molho já. Pô, mas não dá, cara. É muito lentão o negócio. Leitão é você. Leitão. Seu leitão. Opa, é bolos pequenininho, amigo. Eu sabia que ia dar ruim. Claro, não é, cara? Não, porque tipo... Deve dar uma jogar e correr pra trás. How good am I? How good am I? Bad. Very bad. Pode pegar a parte de uma dar uma com o rim. Tá chato. Aí, o que você vai fazer é pegar a... Acho que foi o rim. Vai lá, cara. Eu faço o caminho e... Não é ruim. Você faz o caminho? Me fio. Hum. Parece que vai me dar o lockdown, né? Aí eu te dou... Não dou nada. É assim, dá o quê? Dá esperança, né? Porque eu tenho que ir virar ainda nos pontos. Te dou my back. Tem que virar nos pontos ainda, esse troço. Se virar nos pontos, né? Se quiser... Vou desenhar muito devagar aqui. Não. Não te dá um. E aí você vai pegar todos os pontos no mundo. Não, porque eu já tô chegando. Cheguei. Cheguei pra destruir sua vida. Ah, cara. Que esquina horrorosa. Game? 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 Não tem porque eu jogar assim. Não, acho que ia ser eu de novo, não? Não, ia ser eu. Porque você ia ser o carinho da espada. Mas o carinho da espada não faz ponto, Tom. Não, tava em 3x3 ainda. Leste e o leste. Ah, sim. Eu tô falando desse game. Ainda tem oito, pô. Oito é bom. Ou seja, se você... Ah, se você ganhar, a gente empata. Eu tenho que ganhar. Ah, meu Deus. Não vai acontecer. Não, ótimo. Você que é meu duro nessa fase. Ah, uma boiça. Eu adoro essa vida louca. Eu não sabio se tá sumando. Vai colocar. Você é muito astuto, mané. Sou muito. O problema é você sempre começar, entendeu? Não tem situação que não Ah, legal, eu mandei o título só na cena Eu nem tava mexendo esse cara aí É, eu sei Seria na dó Muito esperto da minha parte Léo, você já nasce com um personagem lá Lugar um pouco Você também, né? Esqueceu onde você nasceu Não, não, eu nasci naquele lugar, no mesmo lugar que eu morri Carambales, carambales E aí E aí E aí E aí mais uma gordinha aqui, não adianta, Tietchan outra gordinha podia ser o melhor amigo vou pegar uma botinha vou pegar uma botinha vou pegar uma botinha ai ai bom que eu botei o cara pra dar a volta e não deu certo vou botar pra dar a volta vou pegar uma botinha posso ficar com 16 anos quase que a gente pode fazer uma botinha pode fazer uma botinha e a gente tem que ir e a gente tem que ir e a gente tem que ir Pô, já quer acabar com... mexendo com um pontinho. Porra. Ah, cara. Ah, eu pensei que esse daí ia andar da volta pra cima, tá ligado? Dá mole, dá nisso. Dá mole, dá nisso. Tô usando pontos. É, agora você vai pra 16 anos, não deveria. Seis anos, não. Porque os bonecos não chegam lá nunca, né? Dez anos. Tá só o lugar. Só o lugar. Entendeu? Tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, CEO. Tchau. Tchau, shit. Tchau, Pieter. Tchau, titán. Volt molt malplễ. Obrigado.